Bom, quando surge aí Família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí desse sabadão, trazendo uma bomba rapaziada de última hora na sociedade esportiva Palmeiras, o torcedor palmeirense não tem um dia de paz, hein? Meu Deus do céu! Bom, eu já peço para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer, seu like é muito importante, faz com que a plataforma recomende nosso conteúdo para novos palmeirenses, tá certo? Não esquece, é importante demais, tá? Já amassa o dedão no like, você é novo por aqui? Já se inscreve aí embaixo, meu parceiro, importante também que você se inscreva, a gente manda aí pelo menos dois vídeos diários, tá? Hoje, na verdade, eu mandei, eu ia mandar só um, só o primeiro pela manhã, mas surgiu essa bomba aí de última hora e tem mais alguns assuntos aqui também para trazer para vocês, tanto que eu nem estou com a camisa do Palmeiras, peço até desculpas, tá? Mas enfim, se inscreve aí para fortalecer nosso trampo, ativa o sininho das notificações em todas as notificações e se você puder, é claro, e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Rapaziada, olha, complicado, hein? Complicado a gente já vai falar aí, certo? Tem alguns assuntos aí que eu quero abordar com vocês, deixa eu... Ah, quero agradecer também imensamente aí aos novos inscritos, a rapaziada que vem chegando, né? Muito obrigado a todos aí pela força, tá certo? Vocês ajudam demais a fazer com que esse canal aconteça. O celular não está no apoio, tô segurando, né? Com a mão, então vocês me perdoem aí, tá? Meio que na correria, não estou em casa também, mas a informação é prioridade, tá? A gente tem um compromisso aqui com vocês e vamos fazê-lo. Bom, deixa eu só mandar um recadinho para o Textor aí, o que aconteceu, Textor? Lá em Criciúma, no Heriberto Rilse? 2x1 para o Criciúma, será que vai ter choradeira nos stories? Será que vai ter indiretinha para o Palmeiras nos stories? Bom, se o Palmeiras ganhar amanhã ou até empatar, Palmeiras ultrapassa o Botafogo, hein? É, você estava falando bastante, torcedor do Botafogo também empolgado, né? Empolgado e ao mesmo tempo pistolas com a Leila, porque falando que a Leila está agindo nos bastidores para a CBF beneficiar o Palmeiras, é muita choradeira, hein? É muita choradeira. Criciúma venceu hoje por 2x1 o Botafogo, então se o Palmeiras vencer amanhã e o Flamengo empatar o jogo dele, Palmeiras assume a liderança, Palmeiras ultrapassa o Botafogo e ultrapassa o Flamengo e assume a liderança do campeonato brasileiro. amanhã tem Fla-Flu lá no Maracanã. Bom, ao que tudo indica aí, o Abel vai repetir o time amanhã contra o Juventude, o mesmo time que entrou em campo, na verdade os 11 iniciais aí que entraram contra o Bragantino. Nós podemos ir a campo então com o Everton, Mike, Naves, Murilo e Piqueires, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga e lá na frente Estevam, Gabriel Menino, né? Fazendo ali a vez do Lázaro, mas eu acho que ele vai cair um pouco mais para o meio e o Rony, na sua opinião, torcedor palmeirense, o Abel deve manter a mesma equipe, deve alterar alguém, você deixaria o Gabriel Menino no lugar do Lázaro realmente? Deixaria o Rony, entraria com o Flaco, enfim, o que você acha dessa escalação? Palmeiras que encerrou hoje a preparação, o treino hoje foi às 4 horas da tarde, acabou agora pouquinho aí, o Verdão encerrou a preparação para essa partida de amanhã, tá? E como eu falei para vocês, em caso aí, dependendo de alguns resultados, podemos ser líderes aí em caso de vitória amanhã do Verdão, o Juventude está na 11ª colocação com 13 pontos, não vai ser um jogo fácil não, tá gente? Não vai ser um jogo fácil amanhã lá no Allianz Parque, deveremos ter um público igual ou superior do jogo aí contra o Bragantino na última quinta-feira, tivemos 29 mil, acho que não chegamos a 30 mil pessoas na quinta-feira, então deveremos ter um público aí semelhante ou um pouquinho aí superior, os ingressos muito caros, tá? Acredito que deveremos ter aí 32 mil pessoas, né, para acompanhar essa partida aí que pode dar liderança ao Palmeiras. Vocês sabiam quem que é o técnico do Juventude? Roger Machado, ele mesmo que já passou pelo Palmeiras, se eu não me engano, foi de 17 para 18 e aí depois veio o Felipão, eu sei que depois dele foi o Felipão, agora o ano eu não me recordo, foi de 17 para 18? Mas enfim, o Roger Machado que já comandou o Palmeiras, tá? Bom, e agora há pouco aí também, nessa tarde aí, o Palmeiras anunciou oficialmente a venda de Estevão para o Chelsea, é, faltavam algumas coisinhas ainda, tá? Mas realmente o negócio foi sacramentado aí e é o maior negócio da história do futebol brasileiro, não é só do Palmeiras não, não é só o maior negócio da história do Palmeiras, é o maior negócio da história do futebol brasileiro, torcedor palmeirense, os valores podem chegar para 358 milhões de reais, né? Se a gente for colocar aí bônus, metas, né? E a joia vai disputar o Super Mundial do ano que vem pelo Verdão, Palmeiras que estava também esperando, né? Que o Chelsea liberasse o Estevão, porque ele faz 18 anos antes do Mundial de 2025 e aí eles entraram nesse acordo, Palmeiras vai poder utilizar o Estevão no Mundial, depois o Mundial, então, ele parte aí rumo à Inglaterra e o Palmeiras terá direito a 70% dos valores do negócio com o clube inglês, enquanto o Estevão e sua família tem os outros 30%, tá certo? E família, olha, rapaziada, essa bomba aí, de acordo com o nosso palestra, olha só, hein? Essa bomba aí de última hora na Sociedade Esportiva Palmeiras, de acordo com o nosso palestra, a diretoria do Verdão segue com planos de vender Dudu. O cenário é o seguinte, a gente já conversou, já expliquei para vocês, Dudu quer ficar, o Abel vai dar oportunidade aí para ele, tá? Mas a diretoria entende que o melhor a se fazer é uma saída e deseja uma negociação até o fim do ano. Cara, que loucura, hein? Essa história, essa situação toda envolvendo Dudu, mesmo depois da recusa, né? Ele recusou ir para o Cruzeiro, a diretoria quer vender, ficou um clima assim, né? Daquele jeito, ficou, por mais que o Abel fale, por mais que a gente fale aqui. Bom, quer ficar? Fica, vida que segue, né? Vamos focar no Palmeiras, vamos concentrar no que, e pensar no que é o melhor para o Palmeiras, então um momento de união aí, certo? Já que quis ficar, né? O Abel também quis ficar no, ao que tudo indica, assinou lá o pré-contrato com os caras lá, um acordo lá, não sei, não foi, o Dudu queria ir lá para o Cruzeiro, estava tudo já acertado, não foi, mas é aquilo, contrariou a presidente, né? O presidente falou que o negócio já estava fechado, se dependesse do Palmeiras estava fechado, o Dudu teria que cumprir com o acordo que ele tinha com o Palmeiras e com o Cruzeiro, então ficou assim o clima, olha, eu espero, rapaziada, que eles pensem realmente na sociedade esportiva Palmeiras, é o que eu falo, se o Dudu for ficar, que fique de corpo, alma e coração, que a Leila também, diretoria, não fique passando essas informações, né? Porque a gente realmente tem que transferir essa, transferir não, tem que divulgar essa informação, tem que compartilhar com vocês essa informação, né? Nosso palestra ficou sabendo, a gente vai replicar aqui essa informação e não fica legal, não fica legal, acho que fica um clima meio pesado, né? Coisas de fora para dentro ali, eu espero que o elenco esteja muito blindado em relação a isso, porque, cara, tem que caminhar todos juntos, não adianta, não adianta, mas a ideia da diretoria é essa, é negociar o Dudu no final da temporada, o que que você acha, torcedor palmeirense? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, e sobre o Maurício, para finalizar, tudo ok aí nos exames médicos, vai assinar com o Verdão por cinco temporadas, tá? Agora restam aí os exames médicos do Agostinho Riai para também assinar com o Verdão por cinco temporadas também e serem anunciados como novos reforços da Sociedade Esportiva Palmeiras. Anúncio oficial do Maurício deve acontecer na próxima semana, tá tudo ok, tá? Passou aí nos exames médicos tudo certo, será jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras e com o Riai a mesma coisa, acho que o Palmeiras vai anunciar os dois no mesmo dia, hein? Esses anúncios aí devem acontecer na próxima semana, qualquer coisa a gente volta aí, tá? Com mais um plantão urgente, quem sabe, né? Nas próximas horas aí, o Palmeiras anuncia e vamos ver, tá? Se não, a gente volta amanhã com a programação normal aqui do canal, mas o anúncio dos jogadores aí, dos dois jogadores, Maurício e Riai, devem acontecer já na próxima semana. Família, agradeço aí você pela audiência, muito obrigado por acompanhar a gente, deixa o like se gostou, se inscreva, não esquece, comenta, compartilha que é importante também, eu gosto de ver a resenha de vocês nos comentários, tento responder a todos, é muito difícil, mas sempre tô lendo aí o que vocês comentam, beleza? Então é isso, tamo junto, amanhã a gente volta e avante palestra!